O processo de escolha do novo ouvidor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso está sendo marcado por controvérsias. É que os candidatos tiveram os nomes indeferidos. E para falar mais sobre esse assunto, o Jornal do Meio Dia recebe agora o atual ouvidor da Defensoria, o advogado Paulo Lemos, que questiona a forma de condução do processo. Boa tarde, ouvidor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evandro. E essas candidaturas aí, elas foram indeferidas porque os candidatos não preenchem os requisitos necessários ou não é isso? Na verdade, Lúcio, houve uma resolução publicada no Diário Oficial exigindo uma série de documentos daqueles candidatos que pretendessem fazer o seu registro de candidatura. Ocorre que esses candidatos, cada qual, deixou de juntar um ou outro documento, por exemplo, a certidão de quitação eleitoral de algum candidato. E no prazo recursal, esse documento foi devidamente juntado. Então, houve um conformismo por parte da ouvidoria e das organizações sociais que acompanham o processo, porque a pena máxima aplicada pelo Conselho Superior da Defensoria, por maioria apertada de 5 a 4, mantendo o indeferimento e inviabilizando o calendário eleitoral, teria sido, na opinião da ouvidoria e dessas organizações, abusiva, uma vez que o candidato juntou o documento dentro do prazo recursal. A participação do ouvidor dentro do órgão é uma participação popular. Haveria uma resistência aí, então, para que isso acontecesse? Veja, eu respondo comparando com um exemplo. Agora há pouco houve a eleição do Defensor-Geral, todos acompanharam, né? E no caso da eleição do Defensor-Geral, 29 defensores públicos foram empossados uma semana ou 10 dias, no máximo, antes do dia da eleição, depois que o processo já havia iniciado. E, nesse caso, a Comissão ou o Conselho ou o próprio Defensor-Geral não viu problema algum nesses defensores votarem no defensor atual, que era o candidato único dessa eleição. Já na hipótese das organizações sociais e dos candidatos, que são lideranças sociais de associações, fundações e sindicatos, o Conselho preferiu aplicar a pena máxima e manter o indeferimento dele, simplesmente porque juntaram o documento dentro do prazo recursal. Ouvidor, e esse indeferimento, ele ocorreu em relação a todos os candidatos ou apenas a alguns deles? A todos os candidatos. Haviam seis candidatos. Há mais de 50 organizações habilitadas que formam o Colégio Eleitoral, a OAB, Sindicato de Jornalistas, enfim, uma série de organizações e seis candidatos que tentaram o registro. Segundo a Comissão Eleitoral, todos eles deixaram de juntar um ou outro documento. Desses seis, quatro recorreram, apresentando o documento. Mas o Conselho entendeu por aplicar o princípio da legalidade, assim como um martelo, vamos dizer por assim. Hoje a gente teve novidade, teve a definição de um novo calendário pela manhã. Como é que ficou então? Mais pessoas vão poder se candidatar? A eleição duvidou? Sim, agora, em tese, novos pretensos candidatos podem se habilitar dentro do prazo do dia 26, quarta-feira da semana que vem, até o dia 28, sexta-feira da semana que vem, para fazer o pedido de registro e candidatura. Ovidor, o mandato do senhor no cargo vai até o final deste ano. Qual o principal problema para que a Defensoria possa prestar um melhor serviço à sociedade? Veja, é verdade que o orçamento da Defensoria Pública é diferente de outras instituições do sistema de justiça. Mas eu penso que não é só com incremento orçamentário e financeiro. Há necessidade também de ter uma melhor gestão e planejamento da gestão desses recursos. Por que eu digo isso? A lei, Lúcio, prevê a obrigatoriedade do defensor-geral apresentar ao Conselho Superior o plano anual, que seria a LDO da Defensoria Pública. A partir da discussão e aprovação desse plano anual, é que o defensor faz a proposta do PTA e encaminha para o governo. Ocorre que o defensor-geral anterior não se desencubiu dessa obrigação legal e o atual também não. Se o governador deixasse de encaminhar a LDO para a Assembleia, ele incorreria em crime de responsabilidade e improbidade administrativa. E a ouvidoria tem cobrado da Defensoria Geral que respeite essa previsão da lei desde 2011. Mas até hoje o Conselho não teve essa prerrogativa respeitada. E assim a sociedade, por intermédio da ouvidoria, não pode participar da discussão das prioridades da instituição. Então há sim que ter um orçamento melhor, mas tem que haver respeito, nesse caso, à lei. Mas para alguns casos se aplica o princípio da legalidade. Para outros, parece que o princípio da legalidade não existe. É melhor se subordinar a quem manda, ao invés de defender a sociedade. É mais ou menos isso. Dentro dessa perspectiva, sim. Mas é que nós seguimos, e eu sei que é a sua também, Lúcio, da Evane, ainda que seja sendo perseguido, ainda que seja com sofrimento, é melhor a gente estar ao lado daqueles que mais necessitam da população. Ouvidor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Evane. Muito obrigada.